A cantora Preta Gil trouxe uma triste notícia na noite desta terça-feira, 10 de janeiro. Isso porque ela revelou que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela estava internada há seis dias na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O tratamento terá início na próxima semana. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante, Disse a cantora em suas redes sociais, de acordo com o site Wall, adenocarcinomas são tumores malignos que se originam nas células epitélias dos órgãos. No sistema digestivo, são as células que revestem a superfície interna do órgão. A filha de Huberto Gil usou suas redes sociais no último domingo 8 para confirmar que estava sentindo fortes dores abdominais. Ela realizou uma bateria de exames, mas ainda guardava o diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados. Estou muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da família e amigos mais íntimos. Estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficar bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus orixás, nas minhas santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês. Se cuidem. Cuidem de quem amam. E fique em paz, disse a cantora na ocasião. Nas redes sociais, fãs da cantora fazem corrente de oração para sua cura.